Então é isso galera, com o ambiente configurado, com o servidor montado, vamos dar a introdução O que é o Angular e o que ele promete, o que você consegue fazer com ele Bom, esse curso é voltado para quem conhece jQuery e sabe das vantagens do jQuery Enfim, o Angular é o que? É um framework criado pela Google Então aqui, angularjs.org, você vai ver O AngularJS é um framework criado pela Google, ele é focado em manipulação de elementos Utilizando objetos e utilizando o modelo MVC como padrão Então basicamente é uma mudança total de paradigma em relação ao jQuery Porque no jQuery você se preocupa em manipular o HTML da tela No Angular você se preocupa em manter o contexto do teu objeto da view O teu objeto da interface Então, primeira coisa para você pegar o Angular, basta entrar na página do Angular Download do Angular, vir aqui e clicar no botãozinho de download Que ele já vem com as opções da versão mais estável E da opção minificada que é para fazer o download Eu estou pegando o download aqui e vou colocar na pasta do projeto Angularminim.js Então aqui eu vou criar uma estrutura padrão de HTML5 E vou adicionar a referência ao Angular No meio da minha pasta Então, com essa referência adicionada Angularmin.js Então, com essa referência adicionada aqui Text, text, JavaScript Então, com essa referência adicionada aqui Eu posso estar evoluindo no nosso exemplo com o Angular Então, basicamente, o Angular tem uma documentação Tem uma base de documentação aqui bem grande Para você tirar suas dúvidas, tem tutoriais, enfim Tem um caminho dele também, que você pode ir começando com ele Bootstrapping, static template, enfim Mas aqui a gente vai ser muito mais objetivo aqui Na nossa codificação, utilizando o Angular Então, basicamente, o Angular, ele... Com ele, você tem que pensar um bem diferente Em relação ao jQuery Porque o jQuery, o objetivo maior é você manipular os elementos da tela Então, você tem um div, você tem um li, você tem um td, um tr, enfim Todos aqueles elementos do HTML E no jQuery, você tem que estar o tempo todo se preocupando Ah, vou colocar evento aqui Vou tirar evento dali Eu vou colocar esse elemento aqui Vou dar um append nele dentro de outro, enfim É um trabalho, assim, é uma preocupação muito grande Em estar o tempo todo manipulando a tela E manipulando os elementos Como é que eles vão acontecer Onde é que eles vão aparecer Evento para lá, evento para cá, enfim Essa maçaroca toda de trabalho e trabalheira que acontece O Angular, a proposta é bem diferente O Angular, a proposta dele é exatamente de colocar um foco Em você criar um objeto especial Específico para a sua página na internet Então, você começa a mudar um pouco Tem que se preocupar em manipular os elementos E se preocupar mais com o formato Com o corpo desse objeto em JavaScript Que representa a visualização e a visão da sua página na internet Então, basicamente, uma boa introdução Que eu posso sugerir para vocês É dar uma olhada no site json.org Ali está, basicamente, uma introdução De como é que é uma notação de objeto Feita em JavaScript Então, praticamente, para todos os sites Que você fizer usando o Angular Você pode estar respeitando E a criação de um objeto em JavaScript Que segue esses padrões aqui JSON Para objetos Então, vamos lá Vamos evoluir nessa questão de objetos Mas, calma aí Eu não estou entendendo como é assim Objeto, JavaScript Bom, eu vou mais Eu vou adentrar agora aqui Vou demonstrar para vocês Como é simples isso Então, a primeira coisa Com o Angular Você tem que iniciar ele Falando que ele Informando uma aplicação Para ele Então, essa aplicação É uma aplicação que você vai criar Numa linha de código simples A gente vai falar sobre isso já já Então, a gente põe aqui assim NGapp Geralmente no HTML NGapp aula 1 Aula 1 Então, nessa aula 1 A gente vem aqui no script Vamos criar agora o script da página E, nossa primeira linha Assim como você escreve document ready Ali no jQuery Você escreve aqui A sua primeira linha Que é inicializando Seu objeto de Angular Então, Angular.module E esse aqui Aqui no Angular.module Você vai colocar exatamente O nome da aplicação Um vetor vazio De dependência A gente não precisa Se atentar nisso Nesse primeiro momento Tá E vai colocar E vai definir Seu primeiro controller da página Controller Controller Aqui nesse controller Você coloca o nome Meu primeiro controller Perfeito Então, aqui nesse primeiro controller Você vem E passa pra ele Uma função Que é O Que é o comportamento Do seu controller Ou seja Toda a lógica Do seu controller Vai estar aqui dentro Dessa função Então, vamos lá Deixa eu diminuir um pouco Vou aumentar Vamos quebrar aqui Vai ficar mais vizinho Então, aqui Dentro Do controller Vai ter toda a lógica De controle Que você vai escrever Pra tua página No caso Dentro do contexto Do teu primeiro controller Então, a gente vai Já definir O contexto Vai ser todo o body Da página Então, existe Você põe esse comandinho Assim como você escreve O ng-app Você escreve aqui embaixo Ng-controller E põe exatamente O nome do seu primeiro controller Meu primeiro controller Certo? Então, vamos começar Já com um exemplo Bem simples Como é que a gente pode Escrever o primeiro Olá, mundo Ou hello, world Então, na função Do controller Você passa o escopo dele Que é o que a gente Vai ficar usando Nesse primeiro momento Pra estar Utilizando na página Do website Então, vamos criar Uma variável Aqui No momento da declaração Desse controle Que vai ser a mensagem Hello, world E o valor dela Vai ser Hello, world Ou melhor Olá, mundo Enfim Então, eu criei Aqui Eu criei minha primeira Variável de escopo No meu primeiro controller Hello, world E agora Como é que eu faço Ela aparecer Dentro do meu HTML Simples A gente tem Um comandinho Que no angular Vocês vão ficar Bem familiarizados Com ele Que é Essas duas chaves E no meio delas A A variável Do escopo Do controller Em questão Que no caso É essa daqui Então, você coloca Essa variável aqui E Executa a página Hello, world Então, esse é o primeiro Exemplo Que a gente vai estar Fazendo com o angular Então, aqui você já tem Um exemplo Bem cru E bem simples De como é que você pode Estar iniciando Os trabalhos Com o angular Na próxima Eu vou estar evoluindo Nesses exemplos E a gente vai Estar começando a fazer Coisas relacionadas A eventos A cliques E a tudo mais Então, isso é já Para dar um início Para vocês Como é que isso pode ser Como é que vocês podem Já começar A usar o angular E tudo mais Espero que tenham gostado Vou dar para o segmento Na próxima aula Deem um like Nesse vídeo Se curtiram E estou aberto A feedbacks E tudo mais Ok? Muito obrigado